Então por isso que eu chamei vocês aqui, senhoras e senhoras, justamente para ver quais são as ideias dos proprietários de farmácias para a gente tentar resolver esse problema. Farmacêuticos e proprietários de farmácias se reuniram com os chefes do Executivo e Legislativo Municipal de Bombinhas para discutir a volta do horário de plantão das farmácias da cidade. Durante a reunião, os farmacêuticos falaram das dificuldades de manter o estabelecimento aberto durante a madrugada. E a dúvida em relação ao funcionamento na época de verão. Segundo o Executivo Municipal, o plantão 24 horas se faz necessário. Por esta razão, o encontro com os empresários e farmacêuticos foram convidados para estabelecer uma tabela de plantão que fosse de comum acordo entre as partes. A prefeitana Paula da Silva afirmou que Bombinhas tem quase 20 farmácias. Com a escala de plantão, cada estabelecimento abrirá além do horário, uma vez por mês apenas. Então, se torna viável. E prometeu medidas de esforço na segurança aos estabelecimentos que permanecerem abertos durante o plantão. Depois de muitas negociações entre os próprios farmacêuticos e donos de farmácias, com a ajuda da prefeita e o vice-prefeito, e a presidente da Câmara, a vereadora Maria Júlia e o vereador Hernani, ficou acordado que o projeto de lei será enviado para a Câmara, para que a forma de plantão seja estabelecida em Bombinhas. Já no final da reunião, os farmacêuticos entregaram o pedido de criação da lei de zoneamento e o outro de permissão para a comercialização de produtos de conveniência no âmbito de Bombinhas. De acordo com Paulo Henrique Moller, vice-prefeito e secretário de Saúde de Bombinhas, a intenção do governo municipal é atender a comunidade no período crítico, que é das 22 às 6 da manhã. Essa reunião de hoje foi justamente para resolver os problemas que temos com relação ao atendimento à população no sistema farmacêutico da meia-noite às 7 da manhã, onde o município de Bombinhas, ao longo do tempo, não tem mais esse atendimento à comunidade. Então, convocamos uma reunião com todos os farmacêuticos da cidade, onde o município de Bombinhas, a administração em nome da Paula, em meu nome, iremos mandar um projeto de lei a partir de segunda para a Câmara de Vereadores, onde terá a obrigatoriedade de ter um plantão 24 horas de farmácia no município de Bombinhas, onde vai beneficiar a população que precisar um remédio às 2, 3 ou 4 horas da manhã, vai se dirigir a alguma farmácia do município que estará no plantão nesse dia e vai ter o seu atendimento e não ficará mais à deriva com relação a isso, não precisará mais se dirigir ao município de Itapema ou ao município de Balneário Camboriú. Isso é mais uma ação da Secretaria da Saúde que vem para beneficiar a população de Bombinhas. Acesse o nosso site www.sacroupinhas.com.br 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 Acesse o nosso site www.sacroupinhas.com.br